Pacientes que têm câncer na cabeça ou pescoço e passam pela radioterapia ou quimioterapia podem apresentar efeitos colaterais. Um deles é a mucosite oral, que é caracterizada por ardência bucal e o aparecimento de feridas na boca. Dependendo do grau dessas feridas, o tratamento contra o tumor pode até ser interrompido, como explica Raquel Pires Lor, pesquisadora da UFG. Essa inflamação pode ser de um grau 1, no qual o paciente só sente um incômodo no mesmo local, ou ela pode progredir até para um grau 4, onde o paciente fica impossibilitado até mesmo de se alimentar e de tomar água, por exemplo. Então isso compromete a saúde do paciente em geral, debilita o paciente e, infelizmente, quando chega nesse passo, interrompe-se o tratamento. Quando interrompe o tratamento de radios de quimioterapia, também compromete o prognóstico do paciente. Durante uma consulta, um procedimento no dentista, por meio dos sintomas, é possível descobrir o câncer de cabeça ou pescoço. Durante o tratamento da doença, é aqui também que é tratado o efeito colateral da radioterapia ou quimioterapia. A pesquisa desenvolvida na UFG, com parceria com o Hospital do Câncer Araújo Jorge, busca uma nova alternativa no tratamento desses efeitos colaterais. A pesquisa, que utiliza medicamento à base de canabidiol para tratar a mucosite oral, está em andamento. Os participantes são acompanhados semanalmente pela equipe. Para garantir resultados mais precisos, eles foram divididos em três grupos. O primeiro recebe um tratamento já utilizado contra a mucosite oral. Outra parte recebe o óleo à base de canabidiol. E o terceiro grupo recebe os dois tratamentos. Depois de vários estudos e sabendo dessa importância e dessa propriedade terapêutica da canabidiol, de ser um anti-inflamatório, de ser um bactericida, de ser uma fonte muito boa para poder estar modulando essa dor também do paciente. Então nós resolvemos estar unindo isso em pró da qualidade de vida dos pacientes. No Brasil, o uso da canabis para fins medicinais é permitido. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regula os produtos que são vendidos em farmácias e drogarias a partir da prescrição médica, com apresentação de receita. Já para realizar uma pesquisa científica com componentes da canabis, é preciso passar por um comitê de ética. Como explica Elis Mauro Mendonça, professor da Faculdade de Odontologia e orientador da pesquisa. Primeiro que nenhum projeto de pesquisa é iniciado sem ter passado por um comitê de ética em pesquisa utilizando seres humanos na pesquisa. Então esse projeto nosso, especificamente, ele primeiro teve aprovação pelo comitê de ética. É um ensaio clínico randomizado, controlado. Então ele também foi registrado na base de dados no REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Outra questão é a origem desse produto à base de canabidiol. Eles têm que estar regulamentados pela Anvisa para ser disponibilizado pelo paciente.